A arte de doar Quando ofertamos, possuímos. Quando recebemos, tornamos-nos devedores. A felicidade em poder repartir é sempre maior do que aquela que convida a acumular quando o próximo tem carência. A semente que se nega a sucumbir na terra para desdobrar-se em vida morre na inutilidade. Todavia, a que perece esmagada no solo, revive com exuberância. Toda doação é uma sementeira para o futuro, que a vida se encarrega de multiplicar. Há moedas esquecidas que se podem tornar dádivas de importância, tais como a hospitalidade fraternal, a expressão de cortesia, o gesto de amizade, a participação no sofrimento alheio, o sorriso gentil, que não custam dinheiro e, em certos momentos, são mais valiosos do que ele. A caridade que se converte em triunfo pessoal naquele que a recebe é sempre luz inapagável na vida de quem a pratica. Vive com otimismo na confiança integral em Deus e distribui alegria por onde passes. Não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Quem se aproximou de Jesus nunca mais foi o mesmo, jamais o esqueceu. Joana de Ângeles Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Canal Espírita Seja da Sociedade Espírita Joana de Ângeles em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um canal voltado para a divulgação, estudo e prática da doutrina espírita. Curtam e compartilhem assim nossos vídeos em suas redes sociais para contribuirmos com a divulgação da doutrina. E nesta noite temos a grande satisfação de recebermos em nossa casa a querida Consolação Muanes com o tema A Cólera. Boa noite, Consolação. Boa noite, Edilene. Boa noite a todos os amigos que estão conosco nesses momentos de reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Muito obrigada, Edilene. Bom, gente. E para quem não conhece a Consolação, ela é daqui de Juiz de Fora, frequenta o Grupo Espírita Garcia. E também já foi presidente da AME aqui de Juiz de Fora, diretora do departamento também lá da AME de Assuntos da Mediunidade. E agora coordena várias atividades no Grupo Espírita Garcia, da qual é frequentadora. Está certinho, não é, Consolação? É isso aí. Estamos no trabalho. É. Bom, gente. Então nós vamos começar a palestra. E antes fazemos a nossa prece inicial. Elevando os nossos corações ao querido Mestre Jesus, que a toda hora nos consola, nos fortalece e nos ampara. Pedimos que ampare também a toda a nossa população, a toda a humanidade que passa por momentos de provação e ampare no Senhor com a sua bênção e a sua consolação. Vamos agora elevarmos o pensamento até Ele. Pedir para que Ele nos oriente nos estudos de hoje. ilumine também a nossa ilustre palestrante. E é com este pensamento de amor e de bondade em Jesus que nós vamos dar início a mais uma palestra desta noite. Que assim seja. Esteja à vontade, tá, Consolação? Obrigada. Então, meus amigos, vamos iniciar a nossa reflexão desta noite. Esse item, a cólera, Kardec colocou no capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então é o capítulo 9 no item 9. E a bem-aventurança de Jesus, as palavras de Jesus, que Mateus transcreve no capítulo 5, versículo 5 de seu Evangelho, diz o seguinte, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E Mateus também, no capítulo 5, só que no item 9, ele vai dizer, Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nos itens, nos versículos 21 e 22, Jesus continua dizendo, Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, que quem quer que se puserem cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo dos infernos. Então, do inferno, desculpa. Então, nós vemos aqui que Jesus, Kardec vai comentar que Jesus, por estas máximas, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E ele condena a violência, a cólera e até toda a expressão descortês que alguém possa usar para conselho semelhante. Essa expressão raca que Jesus usa aí, Kardec vai explicar que entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. E Jesus vai ainda mais longe, diz Kardec, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco. Então, e Kardec continua discorrendo, só que nós vamos conversar mais sobre o item 9, que é a cólera. E no item 9, que faz parte das instruções dos espíritos, Kardec transcreve a mensagem de um espírito protetor que foi ditado em Bordels, na reunião lá de Kardec em 1863. e ele diz o seguinte, nós vamos comentando a mensagem. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportar-des uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar-des ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos a cólera. Então, o espírito protetor está dizendo aqui que o orgulho é que nos leva a discordarmos de qualquer opinião contrária à nossa, por acharmos que somos superiores em todos os aspectos, não é? E então nós nos entregamos à cólera. Vamos ver aqui a definição do dicionário do que é a cólera. a cólera significa ira, braveza, fúria, é o temperamento feroz dos animais, é o instinto selvagem demonstrado por alguns animais. Então, nós estamos vendo aqui que a cólera é um instinto bem primitivo, é a ira, né? Que a cólera é sinônimo de ira, está na lista de um dos sete, chamado sete pecados capitais pela igreja católica. E a cólera é uma força desintegradora. A cólera cria um ambiente tóxico, uma psicosfera é uma psicosfera contaminada pelas nossas vibrações de raiva, de ira, de fúria, de orgulho, de todos esses sentimentos que são muito inferiores. Ele é um instinto primitivo, ele causa uma tempestade no organismo. A pessoa que está encolherizada, ela fica exaurida, ela fica exausta, porque ela dispende tanta energia que ela se sente cansadíssima. A pessoa que está num momento de cólera, o coração acelera, ela fica suando, ela fica vermelha, ofegante, devido a essa carga tóxica de energias tão primitivas e tão inferiores que ela lança no seu organismo. Então, ela contamina aquele que está nesse momento de cólera e todo o ambiente. Então, contamina as pessoas que estão ali, que se não ficarem vigilantes, essas pessoas entram na sintonia desse que está encolherizado. agora a gente fica imaginando uma pessoa num momento desses, que ela está com um batimento cardíaco acelerado, que ela está exaurida, ela está exausta, ela está vermelha. Imagina, no calor de uma discussão, essa pessoa desencarna ali naquele momento, ou porque ele tem um problema cardíaco, ou por qualquer coisa. Desencarna. imagina a chegada, a situação dessa criatura no mundo espiritual. Já existe o que Kardec chama de perturbação espiritual. Todos nós passamos por isso, aquele estado de confusão, que nós estamos, vamos nos adaptar a uma nova etapa da nossa vida. imagina numa situação dessa. E Emmanuel tem várias mensagens em que ele fala a respeito da cólera. E ele olha os sinônimos, as definições que Emmanuel dá para a cólera. Ele diz força descontrolada, precipitação em doença, acesso de loucura, queda em desequilíbrio, tomada mental para a obsessão, impulso à desencarnação prematura, perigo de criminalidade, introdução à culpa, descida ao remorso, explosão de orgulho, tempestade magnética, fogo mental, pancadaria vibratória, desagregação de energias. E, por último, Emmanuel diz perda de tempo. Então, a cólera tem como consequência a violência. Quantas pessoas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa e revidam e são agressivas e atacam o outro. As prisões estão repletas de irmãos nossos que não levaram desaforo para casa. Então, esses sentimentos inferiores que fazem parte ainda do nosso íntimo precisam ser controlados e precisam ser extirpados de nós. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, na mensagem que se intitula Jesus e Ingratidão, Joana diz que nós, criaturas divinas que trazemos em nós o germe da divindade que nós deveríamos exteriorizar de nós apenas sentimentos elevados, sentimentos de amor, sentimentos de paz, sentimentos de gratidão, sentimentos de bondade, no esforço de adquirir esses sentimentos em nossa caminhada e vivenciá-los. Mas como nós ainda estamos num degrau evolutivo muito inferior, nós temos essas dificuldades. Então, o que que nós exteriorizamos de nós, diz a benfeitora? Nós exteriorizamos o nosso espírito belicoso, nós exteriorizamos raiva, agressividade, inveja, desamor, todos esses sentimentos inferiores que habitam em nós. Então, nós precisamos de alguma forma encontrar um caminho para que nós possamos combater esses sentimentos em nós. E, continuando a mensagem do Evangelho, do Espírito Protetor, ele vai dizer, pesquisar a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes infantis, poeris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, mais uma vez aqui, o Espírito Protetor está nos dizendo que o orgulho ferido está na base desses descontroles. Eles são resultados, ele acarreta resultados danosos para a nossa saúde, para o nosso psiquismo, para o nosso estado mental. E ele continua, em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torne objeto de piedade. Então, nós vemos, sim, pessoas que quebram objetos, que chutam as coisas. Eu me lembro de um caso de uma senhora, uma mãe, que contou que ela tinha um filho adolescente. E esse filho, qualquer aborrecimento, qualquer coisa que o contrariasse, ele saía furioso, entrava no quarto, batia a porta do quarto com toda violência. E ela, com muita paciência, violência com ele, e ela dizia, não faça isso. E conversava, e tentava levá-lo a domar essa violência que ele possuía, essa agressividade, nesses momentos de cólera. Mas ela não conseguia. Um dia, ele bateu a porta com muita violência, violência, e ela falou com ele, eu já te falei para você não fazer isso, você vai se arrepender amargamente a próxima vez que você bater essa porta. O rapaz entrou para o quarto, não disse nada. Da próxima, passados uns dias, outro aborrecimento, ele bateu a porta com maior violência. Quando ele foi para a escola, para o colégio, a mãe ligou para o marcineiro, chamou o marcineiro e disse ao marcineiro que tirasse aquela porta e guardasse lá na oficina dele. Quando o filho chegou e foi entrar no quarto, espantou, não tinha porta. Aí ele falou com a mãe, cadê a porta do meu quarto? Ela falou, eu te disse para você não bater a porta, você não me ouviu, agora você vai ficar uns tempos sem a porta do quarto, porque vai tirar minha privacidade, porque isso ela falou, não tem importância, você vai ficar sem a porta durante uns tempos, para você não bater mais essa porta. E deixou lá uns dez dias, o rapaz sem porta no quarto, ele se sentiu muito mal, claro, passado esse tempo, ela chamou o marceneiro e mandou colocar a porta, e nunca mais ele bateu a porta do quarto. Então, ela não foi agressiva, ela não fez isso com raiva, ela educou o filho e cortou, podou essa má inclinação dele, que daria como consequência a violência. e eu me lembro também de um caso muito engraçado do Haroldo Dutra, que ele conta nas palestras dele, que ele estava no trânsito em Belo Horizonte com o filho e de repente uma pessoa num carro fechou o carro dele. Ele disse que subiu uma onda de raiva nele e ele pensou na mesma hora em xingar a pessoa. aí ele emparelhou com o carro mais na frente, foi abrindo o vidro e ele disse que sentiu aflorar em seu íntimo todo aquele instinto de todas existências lá para trás. Nisso o filho dele que estava no banco de trás falou com ele está nervoso pai? Aí ele falou assim um pouco. aí o filho falou assim você vai xingar o moço? Ele falou assim estou pensando abrindo o vidro e aí o filho disse para ele e se for alguém que assiste as suas palestras? Ele disse que esteve sentiu assim uma ducha de água gelada e ele fechou o vidro não disse nada e seguiu o caminho. Então a gente nota que Deus nosso anjo de guarda nos alerta aí para o Haroldo foi do filho que foi mais racional foi mais sereno e tranquilo do que ele e chamou atenção dele porque só Deus sabe o que poderia ter acontecido você não sabe se a pessoa do outro carro está armada se ele é agressivo se ele é violento e isso podia terminar numa grande tragédia e continuando aqui o espírito protetor ele diz se ponderasse que a cólera a nada remedeia ou seja não conserta nada não resolve nada que ele altera a saúde e compromete até a vida reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima mas outra consideração sobretudo devera contê-lo a de que torna infelizes todos os que o cercam se tem coração não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama e que pesar moral se no acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda sua vida e é verdade quantas pessoas tiram a vida do seu semelhante num acesso de cólera num acesso de fúria e se arrepende amargamente para o resto da vida trazendo um remorso uma culpa de um um ato de uma ação que ele não queria ter praticado não é e o espírito protetor diz assim em suma a cólera não exclui certas qualidades do coração mas impede se faça muito bem e pode levar a prática de muito mal isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar o espírita ao demais é concitado a isto por outro motivo o de que a cólera é contrária a caridade e a humildade cristãs Jesus advertiu bem-aventurados os brandos os mansos os pacíficos e no evangelho nós encontramos o episódio da prisão de Jesus quando os soldados vieram prender Jesus e Pedro num momento de desequilíbrio de invigilância tentando proteger o mestre impedir que Jesus fosse preso Pedro Pedro toma da espada e corta a orelha do soldado mau e Jesus o adverte Pedro embainha a tua espada aquele que com a espada fere com a espada será ferido e nós temos uma lei de ação e reação então as advertências de Jesus são muito graves são muito profundas e muito sérias nesse ponto no belo livro Paulo Estevam esse romance extraordinário de Emmanuel aliás quem não conhece os cinco romances de Emmanuel precisa ler e conhecer que são há dois mil anos cinquenta anos depois Paulo Estevam Ave Cristo e Renúncia são livros extraordinários que quantas vezes nós lemos esses livros nós descobrimos lições muito preciosas e nós nos emocionamos até as lágrimas e no livro Paulo Estevam quando Paulo estava na prisão aguardando para ser decapitado por ordem de Tigelino que era lá um imperador muito cruel ele e Nero e o soldado vai até a prisão numa cela úmida fria escura uma cela minúscula onde Paulo achava-se preso prisioneiro e eles mandam e o soldado entra o comandante entra na cela e ordena a Paulo que ele saia e Paulo sai da cela e eles amarram os punhos de Paulo os pulsos né amarram e Paulo se depara com seis guardas e a gente fica imaginando seis guardas armados para prenderem um homem idoso fraco magro um homem que era pacífico um homem cujo crime foi difundir o amor difundir o evangelho de Jesus que foi curar as pessoas que foi somente fazer o bem e esses guardas vão levando Paulo param e dizem a ele conta vinte passos e ele conta vai contando vinte passos até ele chegar no local no vigésimo passo em que ele seria decapitado e o soldado não satisfeito com o que iria acontecer ele escarra no rosto de Paulo e Paulo diante daquela violência gratuita Paulo apenas limpa o rosto e não diz nada Paulo não esboça nenhum olhar de condenação de raiva de violência de cólera contra aquele soldado e eles então cumprem a missão dele leiam lá belíssimo no Paulo Estevam né e eles cortam a cabeça de Paulo e vão embora sem nem olhar para trás para ver a tragédia o desastre a cena dantesca que eles haviam proporcionado ali então um exemplo de uma pessoa que é mansa e pacífica uma pessoa que um espírito que absorveu o ensinamento de Jesus e que havia adotado a mansuetude porque a mansuetude é o contrário é o antônimo né da cólera da violência da cólera é a pessoa ser branda e ser pacífica e outros exemplos nós temos na história como Gandhi como Martin Luther King e tantos e tantos outros que foram os pacíficos e pacificadores que foram ofendidos que foram espesinhados caluniados maltratados e que não revidaram os os cristãos que eram levados para o circo para serem devorados pelas feras eles não esboçavam nenhum gesto de cólera contra os seus carrascos pelo contrário eles entravam na arena cantando confiantes em Jesus na proteção espiritual conquistaram a condição de ser brandos e pacíficos é difícil talvez seja mas não é impossível qual que é o remédio o evangelho porque o evangelho nos educa eu sempre me lembro do Chico quando as pessoas perguntavam para ele qual que é a novidade Chico em termos de leitura e tal ele falava o evangelho meu filho sempre o evangelho e o Chico lia o evangelho de ponta da primeira a última página seis vezes por ano a vida inteira então é o evangelho que é o nosso roteiro seguro e continuando aqui no evangelho no item 10 tem uma mensagem do espírito Hanema de 1863 em Paris o Hanema nós sabemos que foi aquele médico que criou a homeopatia e ele diz o seguinte segundo a ideia falsíssima de que ele não é possível reformar a sua própria natureza o homem o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse ou que exigiriam muita perseverança para serem estirpados nós ouvimos as pessoas dizer ah eu sou tão fraco eu sou tão pequeno eu não dou conta disso não deixa pra próxima nessa eu não dou conta e às vezes são cruéis são terríveis julgadores do seu próximo que muitas das vezes cometem atos ações menos graves do que ele cometeria se tivesse oportunidade então o Hanema diz que a pessoa acha que não precisa fazer esforço nenhum para se corrigir então eles ficam naquela paz da acomodação naquela tranquilidade achando que tá tudo bem ah eu não consigo eu sou fraco eu sou isso eu sou aquilo né e estacionam na encarnação é assim diz Hanema por exemplo que o indivíduo propenso a encolherizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento em vez de se confessar culpado ele lança a culpa ao seu organismo acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas é ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições então ele fala a Deus me deu um organismo fraco eu não dou conta outras pessoas dizem o fulano é temperamental o fulano é nervoso muitas vezes ele é mal educado agressivo né colérico mas ou familiares alguém justifica né a agressividade do comportamento da pessoa e não é orienta principalmente quando são filhos pequenos quantos pais que nós vemos hoje reféns de seus filhos a criança de 8 9 10 anos é que manda em casa manda no pai e na mãe então é muito difícil gente indubitavelmente temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força não acrediteis porém que aí resida a causa primordial da cólera quer dizer não é no corpo e persuadivos de que um espírito pacífico ainda que num corpo bilhoso será sempre pacífico então se ele tiver um corpo enfraquecido doente né ele vai ser sempre pacífico porque é o espírito que já conquistou né a pacificação e que é um espírito violento mesmo num corpo linfático não será abrando somente a violência tomará outro caráter a cólera se tornará concentrada enquanto no outro caso será expansiva então nós vemos pessoas num corpo linfático quer dizer muito fraco muito frágil é um corpo doente e que é profundamente agressiva violenta e o Hanema explica olha só o corpo não dá cólera àquele que não a tem do mesmo modo que não dá os outros vícios todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito a não ser assim onde estaria o mérito e a responsabilidade quer dizer ah o fulano a criança o adolescente ele é agressivo assim porque puxou o pai porque puxou o avô o pai era assim o avô isso é do espírito o espírito é que é pacífico o espírito é que é brando o espírito é que é virtuoso que é bondoso que é amoroso ou que é egoísta que é vaidoso que é violento que é agressivo é vícios e virtudes é conquistas superiores ou extravasar de instintos é do espírito nós somos o espírito herdeiro de si mesmo ele não herda é o a moral dos seus antepassados do seu pai de seu avô de seja lá quem for o homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito não toma parte nenhuma nisso mas pode modificar o que é do espírito quando quer com vontade firme Kardec fala e pergunta isso para os espíritos na questão 1009 de O Livro dos Espíritos quando ele pergunta como que o espírito vamos ver aqui a a a questão ele pergunta para os espíritos quer ver é não é 1909 não é 909 eu acho esqueci agora é 909 909 tá gente não é 1009 poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações sim dizem os espíritos e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes o que ele falta é a vontade a com poucos dentre vós fazem esforços então é os espíritos superiores da falange né do espírito de verdade ele vai dizer aqui que nós conseguimos vencer o homem né todos nós conseguimos vencer as nossas más inclinações fazendo esforços muito insignificantes mas o que falta é a vontade a vontade gente é a alavanca que move a nossa vida no livro pensamento e vida um livro precioso emano tem um capítulo que se chama a vontade e ele divide né nossa mente como se fosse um gabinete uma de administração uma repartição é e o gabinete com vários gabinetes o gabinete da vontade é o que comanda tudo então é esse essa força essa alavanca que nós possuímos dá vontade e que nós acionamos pouco então se nós aí na outra pergunta é Kardec pergunta assim pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões e eles respondem se o pedir a Deus e ao seu bom anjo com sinceridade os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio porquanto é essa missão deles então junta a nossa força de vontade com o auxílio com a assistência de Deus dos bons espíritos nós conseguimos vencer as nossas más inclinações no livro o céu e inferno quando Kardec vai falar sobre o código penal da vida futura ele diz num dos artigos que quando nós temos dez defeitos e conseguimos consertar um numa existência já fizemos progresso Deus Jesus não nos pede uma tarefa grandiosa ele nos pede pequenas coisas porque eles sabem da nossa pequenez da nossa dificuldade então gente depende de nós os bons espíritos nos assessoram e nos auxiliam e o Hanema vai encerrar dizendo que não vos mostra a experiência a voz espírita até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas compenetrai-vos pois de que o homem não se conserva vicioso senão porque ele quer permanecer vicioso de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode de outro modo não existiria para o homem a lei do progresso então se nós acionarmos a nossa vontade fizermos uma prece sincera pedindo ao nosso anjo de guarda pedindo a Deus pedindo a Jesus que nos auxilie para nós domarmos as nossas más inclinações nós vamos conseguir a prece sincera que brota do nosso coração com o vigiar e orar que Jesus nos ensinou nós conseguimos grandes coisas Jesus falou se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda diz essa montanha reda-te daqui para ali e nós temos vamos dizer assim montanhas de conflitos de empeços de empecilhos de dificuldades em nosso íntimo mas com fé que nós vamos conseguir com vontade trabalhando o nosso íntimo nós vamos conseguir e a prece é muito importante Jesus num determinado momento numa conversa com a mãe dos filhos de Zebedeu que pediu a ele coisa de mãe que quando ele chegasse no reino dos céus que ele arrumasse um lugar para um filho à direita e para outro à esquerda e Jesus conversa com ela e diz assim muitas vezes pedi sem saber o que pedi então às vezes a gente pede coisa absurda na prece e não nos vai ser concedido porque não vai nos fazer bem mas se nós pedirmos força e coragem para tomar as nossas más inclinações nós vamos conseguir então gente a cólera precisa ser domada em nós e Lázaro o espírito Lázaro nesse mesmo capítulo 9 ele ditou uma mensagem que chama a afabilidade e a doçura e ele vai dizer da benevolência que nós devemos ter para com os nossos semelhantes que é o fruto do amor ao próximo e essa benevolência produz a afabilidade e a doçura se expressam dessa forma então ele vai dizer quantas pessoas que usam máscaras pessoas que são tiranos dentro do lar pessoas que se orgulham de dizer aqui mando eu e sou obedecida mas se esquecem de acrescentar e sou detestado então pessoas que estão aborrecidas no trabalho com o chefe e que não tem coragem de exteriorizar a sua a sua que estão aborrecidas o seu aborrecimento a sua insatisfação eles explodem dentro de casa com seus familiares não se incomodando de fazer com que eles sofram e nós a literatura espírita é riquíssima de mensagens que nos auxiliam a quantidade de mensagens que nós temos sobre a cólera é muito grande é só dar um google que nós vamos achar muitas mensagens e tem uma que eu gostaria não vou ler porque me dá tempo mas no livro cartas e crônicas tem uma do espírito irmão x né um verde campus essa mensagem é muito interessante o título é Belarmino Bicas e o verde campus vai contar um diálogo desse Belarmino Bicas no mundo espiritual ele diz que desencarnou com 58 anos de idade sendo que 20 anos desses 50 anos ele era espírita e ele aos 30 e 8 anos né e ele sempre fora irracível por temperamento e desde que ele conheceu a doutrina espírita ele nessa proposta de atender a proposta da doutrina espírita dessa transformação moral ele fazia diariamente uma relação de todas as exasperações que ele dava vazão e apontava as causas para que ele pudesse estudar depois os meus desconchavos diz ele foram tantos que apesar dos nobres conhecimentos assimilados ele suprimiu inconscientemente 22 anos da cota de anos que ele deveria viver aqui na terra que seriam 80 e regressou a pátria espiritual na condição de suicida indireto de tantos ataques de cólera que ele teve quantos tesouros perdidos por pagatelas quantas as neiras quantas neiras em nome do sentimento e ele pede Humberto de Campos que conte o caso dele aos encarnados e ele faz uma lista de todos os erros em 20 anos de irritações ele teve 16.386 exasperações inúteis que foram completamente dispensáveis em 7.300 dias de existência e que ele julgou fora os 20 anos mais belos que ele poderia usufruir na sua existência e no livro os mensageiros no capítulo 41 André Luiz conta um caso muito interessante Aniceto com o grupo de espíritos inclusive André Luiz foram atender um chamado numa estrada num local aqui na terra e era uma estrada de terra próxima de um sítio e chegando lá eles encontraram um homem caído ferido numa poça de sangue e eles foram se informar do que havia acontecido havia várias pessoas prestando socorro àquele homem tinham chamado uma ambulância para levar para o hospital e tudo e Aniceto foi conversar com o espírito responsável por aquela região porque cada região tem um espírito responsável e falou mas essa aqui essa região não é responsabilidade sua o que que aconteceu isso aí por que e ele contou que aquele homem lutava com muitas dificuldades financeiras era um homem pobre e que tinha aquele animal aquele cavalo que fazia transportes para ele na carroça mas ele sempre fora muito agressivo muito colérico muito violento e ele batia no animal ele maltratava o animal e naquele dia fora tal a agressividade dele a cólera o ódio que ele exteriorizou dele que desestruturou atingiu o animal e o animal revidou com um coice e o feriu gravemente então ele explica e no livro entre a terra e o céu a irmã Clara também vai explicar que é o que que acontece né com a nossa voz com a tonalidade da nossa voz quando nós estamos num momento de fúria de cólera como que nós as vibrações da nossa voz atingem o outro os animais o ambiente tudo que nós já falamos antes não é? e provocando situações terríveis de dor e de sofrimento então gente o lembrando da importância do nosso tom de voz fala com brandura nós precisamos falar com brandura com os idosos e nós não sabemos quanto tempo eles ainda vão ficar junto de nós nós precisamos falar com brandura com as crianças com os jovens precisamos falar com brandura com as pessoas que às vezes não são brandas conosco e a brandura deve estar sempre presente em nossas vidas e o evangelho é o nosso roteiro e eu gostaria de encerrar com uma pequena mensagem do Emmanuel que está nesse livro o espírito da verdade de psicografia do Chico e do Valdo não pra cá é do espírito diversos que ele comenta vários itens do evangelho e essa mensagem número 45 se chama cólera e Emmanuel diz não, não é Emmanuel desculpa é André Luiz é André Luiz não é Emmanuel André Luiz que diz assim a cólera apresenta dez negativas complexas que induzem a melhor das criaturas a pior das frustrações primeiro não resolve agrava segundo não resgata complica terceiro não ilumina escurece quatro não reúne separa quinto não ajuda prejudica seis não equilibra desajusta sete não reconforta envenena oito não favorece dificulta nove não abençoa maldiz dez não edifica destrói evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão mas se você amanhece de mau humor antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite que nós não precisemos né rogar o socorro da laringite que antes disso nós possamos vivenciar o evangelho em nosso dia a dia né levando paz levando vibração de amor levando ternura brandura a todos os nossos irmãos de humanidade muita paz para todos nós e que Jesus abençoe o nosso esforço muito obrigada e uma boa noite a todos obrigada você consolação por tantos ensinamentos tá aprendemos um pouquinho mais mais e a gente sabe né que nós temos a todo momento que controlar os nossos impulsos né as nossas más tendências né então adorei essa última frase sua aí que você tirou do André Luiz André Luiz né André Luiz muito obrigada gratidão mesmo por tantos ensinamentos e antes de terminar eu queria convidá-los também para semana que vem nós vamos ter a palestra sexta-feira com Jorge Elahá com o tema família e reencontro também muito interessante né nós estamos no mês da família que é em agosto e nós esperamos a participação de todos vocês mais uma vez e gratidão tá consolação por tantos ensinamentos muito obrigada a partir de agora nós vamos tentar nos controlar um pouquinho mais evitar atritos desnecessários né e sempre com o evangelho de Jesus no coração e em nossos atos que é o mais importante não é mesmo verdade então muito obrigada consolação vamos fazer agora a nossa prece final elevando os nossos pensamentos a Jesus nosso pai maior sublime jardineiro das almas e agradecer a essas reflexões belíssimas trazidas pela expositora de hoje né lembrando-nos do quanto é importante a nossa racionalidade né o quanto é importante o respeito a todas as pessoas né e que o evangelho de Jesus passe a fazer parte das nossas vidas e é com esse pensamento de paz amor e harmonia que nós encerramos a palestra desta noite que assim seja que Jesus nos abençoe a palestra Amém. Amém.